Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês 5 plantas que tem as folhas muito bonitas. Antes de começar o vídeo, já quero pedir para vocês deixar um like no vídeo para mim, para ajudar na divulgação. Se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Eu vou começar com essa daqui, que é um tinhorão ou caládium. É uma planta muito bonita, muito fácil de cultivar e ela tem essas folhas maravilhosas. A próxima planta que eu escolhi, essa aqui, é uma dracena pleomele variegata. Muito bonita essa planta, é um encanto e é também muito fácil de cultivar. E olha para vocês verem o detalhe dessa folha. Que desenho lindíssimo, uma perfeição. A próxima planta é essa aqui, é uma peperômia melancia. Muito bonita essa planta, muito delicadinha. Tem essas folhas muito parecidas com uma melancia. E é uma planta de fácil cultivo também. E olha que folha maravilhosa. E olha que folha maravilhosa. E olha que folha maravilhosa. O que eu escolhi é o cingônio. Muito linda essa planta, muito fácil de cultivar. Se você estiver começando a cultivar plantas agora, e quer uma planta fácil de cultivar, escolha um cingônio. Porque além de linda, ela não dá trabalho nenhum a essa planta. Muito resistente e muito bonita. Olha essa folhagem. Olha o desenho da folha. 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 A próxima planta escolhida é uma Diefenbachia, ou Comigo Ninguém Pode, como muitos conhecem. Também é uma planta lindíssima, de fácil cultivo, e que tem essa folhagem maravilhosa. Quando as folhas são pequenas, elas são totalmente verdes. Conforme elas vão crescendo, aí vai surgindo esse desenho, que dá toda a beleza para a folha. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, deixe um like para mim. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho